Bom dia, muito bem! Hoje é dia de festa! Pois é, a TVA Esportes também está em festa, terça-feira especial, faz parte da programação dos 50 anos da emissora pública dos gaúchos e a gente está recebendo aqui, tenho honra de falar deles, ex-colegas que fazem parte dessa história, história do jornalismo esportivo aqui da TVA, estão conosco a jornalista Cecília Jacobi e também o jornalista Serginho Schiller. Serginho Schiller, caniosamente conhecido com o Serginho, Cecília. Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Obrigado. Um prazer estar aqui e uma honra também relembrar tanto a coisa boa que a gente fez aqui, né, Serginho? É verdade. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cecília. Bom dia aos nossos telespectadores. É um prazer e é uma honra, bem como disse a Cecília mesmo. 50 anos. Mas eu vou falar primeiro, a gente vai falar da participação de vocês nessa história. Vamos conversar com a Cecília primeiramente e até mesmo... Acho que, na verdade, a nossa dinâmica vai ser... Vamos trocando bola. Porque acaba se interlaçando, né? Bom, sobre isso, tu foi coordenadora do esporte por um período. Como é que foi os desafios de assumir naquele momento? Até tu... E os anos, né? Para a gente deixar exatamente quais eram os anos, eu sei que era um período que não era muito comum as mulheres assumirem a área esportiva. É, não era muito comum, Marcelo. Eu, exatamente, eu estava no jornalismo até hoje, não sei exatamente por que eu fui parar no esporte, mas quem me chamou para o esporte foi o Eduardo Crescente, que era diretor de programação aqui na TV. E eu nunca me esqueço que ele me disse assim, Cecília, tu vai lá dar um jeito naquele roteiro do esporte, do script. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu cheguei e já enfrentei, assim, de cara, um problema que era muito normal naquela época, né? Até hoje, são poucas mulheres, assim, eu acho que em cargos de chefia de jornalismo... Exatamente, o cara de chefia. Poucas mesas, né? E, na época, na redação, para vocês terem uma ideia, o Serginho depois vai lembrar também, era eu na edição, tipo assim, editora-chefe, e a Enir Grigol era apresentadora. O resto da equipe, só homens. E eu nunca me esquecer, quando eu entrei na redação, eles, um olhando para o outro, pensando o que ela veio fazer aqui. Mas foi um desafio e foi uma fase maravilhosa. Eu, 35 anos aqui na TV, talvez a minha fase no esporte, que eu acho que durou, assim, uns seis a sete anos, talvez tenha sido uma das mais gratificantes. Foram belos trabalhos e colegas maravilhosos. Foi muito bom. Maravilha. Muito bom. Eu tive duas passagens no esporte, na realidade. Eu entrei como estagiário no departamento de jornalismo, acho que por volta de 88, 88, 89. E aí, acho que um ano, um ano e pouco depois, eu acabei indo para o esporte para fazer como estagiário. Acompanhei esse período da Sicília, porque eu me lembro, o esporte já era ao meio-dia. Já era ao meio-dia, já era ao meio-dia. E eu fazia, eu era estagiário, eu estava na faculdade pela manhã e aí fazia o estádio à tarde. Mas já tinha gente fazendo produção, enfim. Sim. Eu acho que você fosse mais ou menos da mesma época do Dirceu. Dirceu Neto, exatamente. Dirceu Neto. Eu estava para me formar, eu já tinha terminado todas as cadeiras do curso normal, fiquei preso só com a monografia, então eu já não tinha mais aula de manhã. E seguia como estagiário. Aí passei para o esporte, fiquei mais um ano, acho que, no esporte, como estagiário nesse período da Sicília. Depois, de formado, eu saí da TV, porque na época tinha concurso. É, aí já começaram os concursos. Para poder ser contratado, tudo. E aí depois, acho que aí, em 96... Retornou. Em 96, eu retornei como CC, no caso, durante um período para ser... E foi naquele período do contra-ataque, não é? Foi o período do contra-ataque. Eu fui repórter, eu fui repórter, vim para ser repórter e apresentador no jornalismo, e jornalismo e esporte, que a gente tinha um bloco de esporte no Jornal de Noite, que eu apresentava, e aos domingos à noite tinha o contra-ataque. O contra-ataque. A honra também de ter trabalhado lá na rádio, fiquei acho que uns cinco anos lá na rádio. Eu sempre digo assim, foi quando eu aprendi a fazer rádio e descobri o que é fazer rádio lá, a instantaneidade da rádio, aquela coisa, me apaixonei pela rádio. Entrei lá num momento delicado da minha vida, tanto pessoal como profissional, mas saí assim, extremamente gratificada também, pela experiência, pelo aprendizado. E aí já havia uma outra equipe no esporte, aí eu voltei para o jornalismo, para a produção, enfim. E no contra-ataque era eu apresentando, o Pedro Macedo, o Zé Carlos Torves e o Bavaresco, que era o chefe do jornalismo, mas sempre foi uma pessoa muito... É meu amigo de infância, de adolescência e infância, e é meu amigo até hoje, a gente se encontra no Walter Meire e aí em alguns grupos. Serginho, eu acho, não sei se você te lembra se chegasse a participar, nesse meio tempo, teve uma Copa do Mundo, bom, teve quatro anos, tem uma Copa. Foi em 88, foi em 88. Eu estava na rádio e logo após o Estação Cultura da rádio, os jogos eram no final da tarde, não me lembro agora qual era a Copa. 98, provavelmente 98. Enfim, e eu me lembrei de Gotinho, Estação Cultura, todo mundo queria continuar falando sobre futebol, aí eu inventei uma coisa. Eu digo, eu inventei, porque em televisão, rádio, na verdade, como dizia o Chacrinha, o Pedro era o diretor da rádio? O Pedro Macedo. Aí nós criamos um programa que seria hoje Cultura na Mesa, que foi depois... Sempre falando no microfone. Não estou muito acostumada com o microfone, vocês já devem ter notado. E aí o pessoal do esporte aqui da TV ia... A gente saía, me lembro disso. Saía e ia participar de um debate sobre o jogo do dia, o jogo da seleção, no caso. E a ideia deu tão certo que depois passou o formato, isso passou para o meio-dia, que nós chamamos na época de Cultura na Mesa, acredito que seja, que continue nesse horário. Até hoje é o Cultura na Mesa. É outro modelo, outro formato, mas é o Cultura na Mesa. Então, de uma coisa passar para a outra, o esporte sempre dando essa, indo meio que à frente, assim, dos... Eu me lembro de algumas coisas pitorescas, assim, Marcelo, me lembro de uma transmissão, uma travessia do Pontal de Tapes. Isso, eu ia perguntar para vocês sobre as coberturas explosivas. Maravilhosa. Essa que eu fiz foi a travessia do Pontal de Tapes, eu acho que foi já na minha segunda passagem. Na segunda, eu acho. Que foi um troço, foi fantástico, a gente foi para lá e aí a TVE estava começando a ter o equipamento de micro-ondas. Mochilink, que é uma situação... Hoje é mais atualizada. Que se usa, que é muito mais fácil. Hoje a gente entra pela internet, através do celular. Sim, é. Mas naquela época a gente tinha um micro-ondas que ia, que era um... Era uma antena. Era uma antena. Era uma antena. Nós botamos dentro de um barco, nós colocamos dentro de um... E a travessia do Pontal de Tapes, a Maratona Mundial, era 25 quilômetros. Dentro do Pontal. Então, os nadadores iam de barco até um lugar, eram soltos lá e vinham nadando. E a gente foi de barco para poder entrar no ar. E não tinha retorno, não se sabia se estava entrando. Eu me lembro que o cinegrafista era o Arsênio Paulo, nosso lobinho. Lobinho. Colega jornalista e psicólogo também, se não me engano. Exatamente. E foi assim, foi uma aventura. Porque era dentro de um barco, imagina, um sábado de sol. Ele gostava disso. Gostava, gostava. Um sábado de sol, cara, assim, arrachando para você vir de Tapes fazer toda a travessia. Então, eram coberturas interessantes. Nós tivemos vários episódios, assim, que eu gosto sempre de contar esse. Foi o primeiro festival de balonismo, esse novo formato em Torres. O de Torres, sim. Eu até dei uma olhada onde, para confirmar bem, foi em 89. E a nossa repórter na época, Simone Lopes, inaugurou aqui, pelo menos no Estado, mas eu acredito assim, que até em termos nacionais, a reportagem participativa. Ela entrou dentro do balão, o cinegrafista, que infelizmente não lembro agora, e foi um espetáculo. Foi assim, ganhamos prêmios naquele ano. E aí, inclusive, começamos a investir também no esporte amador, porque, na verdade, antes era só em cima, meio que assim, futebol. Dupla grenal. Dupla grenal. E aí nós vimos que tinha um nicho muito legal a ser explorado. E aí o programa tinha em torno dos 20, 25 minutos. Eu acho que era isso. Era mais ou menos isso. E aí a gente começou a fazer, assim, coberturas de amador. A Simone ficou mais com essa situação de esportes, mais de esporte amador. Era assim... E aí fazia reportagens especiais. Reportagens especiais que iam para a TV Cultura, tanto que ela depois acabou indo para a TV Cultura. Mas foi assim, muito... Foi um show, a cobertura foi um show. E tivemos vários, fizemos muitas coberturas. Tem um episódio... Vocês falem que, se eu estiver falando demais, me chame a atenção. Na verdade, quando eu fazia chefia do esporte, nós tínhamos... Assim, pouca gente sabia que eu era chefe do esporte, fora aqui da TV, a coordenadora, vamos dizer assim. E nós tínhamos um convênio com a TV Manchete. Eu adoro contar essa história, porque é muito engraçado. E eu falava com eles, eles achavam que eu era secretária do chefe de esportes. E combinava-se as missões. Não me lembro que era, não sei se era uma Supercopa, que tinha uma coisa envolvendo times da Argentina, coisa assim. E eles falaram, olha, aparecem lá, era no Olímpico, era Grêmio, não sei quem, um time da Argentina, estudiantes, não sei. Vais lá, Cecília, para a gente te conhecer, porque você está tão atenciosa e tal. E lá você nos apresenta o chefe do esporte da TV. E eu fui, cheguei lá à noite, aquela coisa, caminhou sozinha, os guris ali, aquela coisa toda. E eles falaram, está, prazer, eu te conhecer. E onde é que está o chefe? Eu digo, olha, o chefe sou eu. E eles, meu Deus, é mesmo assim, super admirados. Eu acho que, como era surpresa, segue sendo surpresa. Eu acho que, além de mim, na chefia, posso estar enganado, enfim, eu me lembro assim, da Bete Corbetta. A Bete Corbetta foi aqui na TV, é uma das pioneiras de... Chefia de... De chefia de esporte e participação de esporte. E depois, na equipe, vieram várias mulheres, Andréia Martins, Vera Vergo, Salete Teixeira. Salete Teixeira. Não quero esquecer de ninguém, quem mais? Eu estava com o nome na ponta da língua agora, que você me roubou. Pois é, enfim... São nomes que passaram. A Enir, que já citou antes... A Enir, que era a apresentadora, apresentou na FIERC. A coordenadora da FIERC. A coordenadora de comunicação da FIERC. E entre os homens, vários, Cadu Oliveira, Batista Filho... Batista Filho, Darcy... Enfim, Darcy, várias pessoas assim, que realmente... Eu tenho um outro episódio interessante comigo... Além do grande Germano Marasquim... Sim, que está aqui conosco. Segue firme e forte aqui no esporte. Eu tenho um episódio interessante, que foi na final do Grêmio contra a Portuguesa... 96? Em 96. Houve uma combinação de que, depois do jogo, a gente faria uma entrada ao vivo para o Cartão Verde, que a TV Cultura tinha, que era um programa... Acho que era o Juca Kifuri, o Flávio Prado... Era um programa... E o Trajano, que apresentava na época. Era o trio que apresentava o programa em São Paulo. E nós faríamos aí uma entrada ao vivo, só que naquele esquema, sim. Estava lá o link também lá embaixo. Sim. Eu estava com um fone, com um microfone sem fio na época, já. A equipe lá em cima... Rezando. Não, a equipe lá em cima, na cabine, com o micro-ondas, e iam gerar... Olha, terminou o jogo, vai gerar, tu sai entrevistando todo mundo aí que der, e nós vamos para o lugar e vamos botar direto para lá. E eu me lembro de descer, porque, na época, acho que a Bandeirantes e os direitos de transcrição eram da Bandeirantes e da Globo, só. Então, a gente não tinha acesso ao campo. Sim, era aquela... Então, um a zero, eu já frustrado. Eu gremista, já frustrado com o resultado. E eu estava no túnel da imprensa, não no túnel dos jogadores, no túnel da imprensa, esperando o portão ser aberto, para poder ter acesso ao campo. E digo, já pensando, vai ser um horror, tem que fazer pergunta para esses caras da portuguesa agora aqui. Bom, daqui a pouco, a gente ouve, só ouço assim, explodiu a torcida, e aí foi o gol do Ailton. Foi o gol do Ailton. Se tentou entrar ao vivo, não conseguia. Aí, depois, a gente trouxe alguém até o estúdio, que aí teve contorno também com a participação aí, durante o Cartão Verde. Legal. Cecília e Sérgio, a gente tem um minuto. Rapidamente, o que vocês falam, justamente, desse momento, desses 50 anos, e desejar essa festa, celebrar com a gente? 30 segundos para cada um. Bom, Marcelo, eu, como eu disse no início, me sinto muito honrada com o convite da produção, principalmente do Germano, meu grande amigo, Germano Mareskin Filho, e pela oportunidade de rever vocês, Serginho, e dizer que, assim, a TVE foi a minha segunda casa, é a minha segunda casa, e os colegas são como a minha família, onde eu aprendi o que eu sei de jornalismo, e acho que é o exemplo de comunicação, como a comunicação tem que ser, uma comunicação pública de verdade, isenta, imparcial, e que retribui à sociedade em geral tudo o que ela espera. Então, o que eu desejo é que continue o sucesso. Bacana. Serginho? A Cecília não me deixou com muito tempo, mas eu faço minhas as palavras dela, e vida longa a nossa TVE. Obrigado, Cecília. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Muito obrigado. E assim, a gente vai encerrando o nosso programa especial, falando um pouquinho dessa história do esporte aqui na TVE. A gente volta amanhã, ao meio-dia, 15, mas hoje é tarde, hein? Lembre-se, a partir das 13h30, tem um super programa especial, comemoração aos 50 anos da TVE, 35 anos da FM Cultura, cheio de atrações, tá bom? Imperdível, até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri